Tudo o que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo o que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Tudo o que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo o que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração 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 Move o coração de Deus Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Quebrantado coração Um quebrantado coração Pues eu fui um tombo Um quebrantado maior Amém. 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 Amém.